Esse é o João Guilherme, um dos filhos do cantor sertanejo, o Leonardo. Essa semana tá rolando Lollapalooza. Guilherme postou foto do seu look de cropped regatinha branca e de calça preta com o nome Love, que em português significa amor. Foi assim que ele foi para o show. João também garante que vem mudanças por aí. O garoto diz que está malhando pesado e está focado no seu treino e alimentação. O filho do cantor Leonardo diz que está passando por um acompanhamento médico e garante que já está fazendo diferença. Ele saiu dos 70 quilos para 76 quilos. Ganhou 6 quilos. Pelo jeito, o propósito de João Guilherme é ganhar massa muscular. O cantor diz que está bem com a sua forma física e também não descarta da possibilidade de encontrar uma namorada pelo Lollapalooza. Segundo as falas do artista, ele disse, abre aspas, Vim para paquerar também. Quem sabe eu não arrumo uma mulher. Fecha aspas. E aí, você curtiu o look do João Guilherme? Deixa o like, se inscreva e tamo junto. Até a próxima. Tchau. Segundo dia de Lollapalooza Brasil. Hoje nós vamos... Eu estou indo pelo Teino Impala. É a banda que vai tocar hoje que eu gosto muito. Fraquinho, sem forças. Minhas forças são só sociáveis e carisma. Minhas forças são só sociáveis e carisma.